E aí Zé, 3 anos de Rádio Nova Metrô, o que que já passou aqui? Pô Juliabelo, já passou muita coisa, em 3 anos de Rádio Nova Metrô já teve Esquina Democrática, teve Barzinho, teve... Abertura do Carnaval, teve Nova Metrô em Nova York, teve o Dia do Trabalhador com o Molejo, Acústico da Nova Metrô em diretamente de Nova York, teve Barzinho em São Paulo, Barzinho no Rio de Janeiro, Pagodão da Nova Metrô, quais são os volumes que nós já estamos? Volume 1, 2, 3 e 4, Teve Carnaval, cobertura de eventos, gravação de DVD, teve também o CD Talentos Nacionais, volume 1, 2. Que doideira, né? Muita coisa. Isso aí daria um programa de TV. Vem aí Nova Metrô na TV. Ninguém vai entender nada. É isso aí, sejam bem-vindos a um Nova Metrô na TV. E no programa de hoje, teremos o quadro Bloco da Esquina, onde procuramos novos talentos, fazendo algumas brincadeiras e muito mais. Teremos também o quadro Deu na Trave, onde rolou um desafio eletrizante entre eu e o Maurício, e o final é surpreendente. E para começar, fique agora com o Resenha Retro, onde vamos relembrar a primeira entrevista do cantor Ferrugem em 2016, aqui na Nova Metrô. Pô, que doideira, hein? Nesses três anos de Nova Metrô, já passaram por aqui diversos artistas. Só o Ferrugem, fenômeno nacional, passou aqui pela Nova Metrô umas cinco vezes. É verdade. Eu estava assistindo agora aqui, a primeira vez dele aqui com o Thier. Se liga aí, galera. Artistas! Pagodeiros de todo o Brasil. Chegou em Porto Alegre e vem aqui pelo menos para engraxar o sapato desse cara, hein? Porque ele está botando dinheiro no bolso de muita gente, comida no prato de muita gente. Então vamos admitir isso, hein? Você chegar aqui achando que já está estourado é porque ele fez o trabalho de base. Mostra a cara dele ali, meu amor. E o melhor de tudo, hein? O melhor de tudo, 0800, de graça. Pois então, o sapato deve estar bem engraxado, né, Zé? Engraxadinho. Mas, Zé, o que mais teve nessa entrevista? Ele tem bastante curiosidade, né? Nessa entrevista ele falou dos 15 anos de carreira, falou também do sucesso climatizar. Estava bem bacana essa entrevista. Então, está no sangue, mano. Está no sangue. É, acho que se o cara tiver o talento, que é o talento mesmo, o dom, a pessoa já nasce com aquele dom. Mas se ela não souber, acho que aprimorar da forma correta, tipo, como foi para a gente? A gente precisou ir na rua, sacou? Ser sereno. A gente não teve como a gente sair de casa para ir para a rádio, porque não tinha ninguém para postar. Então, precisei ralar bastante na rua. Depois de 15 anos, graças a Deus apareceu uma luz no meu caminho, que foi o Sérgio, que é o meu empresário, o Diegão, pessoal do escritório, abraçou o meu trabalho de uma forma que em um mês a minha música já estava entre as mais tocadas, lá no Rio de Janeiro, e hoje a gente já está na quinta música de trabalho. Começou para climatizar lá? Climatizar. Música desse feio aqui do meu lado. Eu me lembro o dia do vídeo, me lembro o Voyeur, Voyeur e Climatizar no mesmo dia. É, e ele aprendeu a cantar as duas músicas em 15 minutos. Eu vi ele com o celular na mão, pô. É. Em 15 minutos. Enquanto o rango ficava pronto, né? Que não era um bom rango ainda. Não, era mais ou menos. Aí era mais ou menos. Era mais ou menos para capi. Era mais ou menos para capi, velho. E nessa mesma época, o Thier falou sobre o primeiro disco dele que estava sendo gravado com o Prateado, e também contou que muita gente conhecia o lado compositor dele, mas ele já cantava na noite há muito tempo. Inclusive, conheceu o Ferrugem cantando na noite. Se liga aí. O que aconteceu com o meu disco foi o seguinte. Eu gravei 12 faixas. Eu fui convidado pelo Prateado para fazer esse disco. Fiz esse disco. Foi uma surpresa muito boa na minha vida. Só que o meu lado compositor sempre fala muito alto, né? E acabaram gravando muitas músicas desse CD. Boa. Então o que acontece? O disco ficou pronto, mas tinham muitas músicas que estavam tocando, né? No caso, já estavam tocando com outros artistas, com meus amigos. Dizer não para amigo é complicado. Então o que eu fiz? Eu voltei para o estúdio. Antes de voltar para o estúdio, eu voltei para o violão, né? Para fazer outras músicas. Fiz mais seis músicas inéditas e gravei. Boa. Entendeu? Aí por isso que demorou. Entendi. A gente está pronto. A gente está esperando a capa segunda-feira chega. Ah, legal, cara. Eu sempre cantei na noite, né, cara? As pessoas falam muito do compositor e o compositor realmente ficou conhecido, né? Primeiro. Mas eu canto na noite há muito tempo. Não é uma coisa que a gente está fazendo. Sim, sim. É, deu a entender isso. Deu a entender. É bom falar. São muitos anos cantando, né? A gente se conheceu assim também. Eu cantando, ele cantando. Entendeu? Entendi. Então, aí o compositor andou, porque eu sou filho de compositor. A composição sempre foi uma coisa que eu já fazia, né? Fazia rap, né? Aquela coisa toda. Até conheci o samba. Eu falei, olha... Fazia rap? É, não era assim. É isso aí, é. Entendeu? Aí eu comecei a fazer samba e aconteceu, né? Da minha carreira como cantor. Da minha carreira como cantor. Ficar em segundo plano, porque eu precisava disso. Sim. Eu acredito que na música você tem que ter um caminho. E o meu caminho foi como autor. Então eu segui como autor. Fiquei muito tempo no violão fazendo essas músicas. Graças a Deus, tocam por aí. Eu tava escutando do Arte Popular. Eu fico, tá lá no CD, não tá? Eu fico, eles gravaram. Eu fico, tá lá no Arte Popular. É, gravaram. Tava escutando o CD, daqui a pouco tem lá uma do Tia lá. Eles gravaram. E gravaram o Mo, né? Que era uma música do meu disco também. Mo, Porradão. E que era uma música de trabalho. Porradão. Porradão, Pedindo Biz gravou. Pedindo Biz e o... O Pedindo Biz gravou o Porradão depois de mim. E o nosso sentimento. Já tinha gravado. O Pedindo Biz gravou depois do nosso sentimento ainda. Tu vê que coisa, cara. É, porque acontece muito isso com as minhas músicas. Né? Os grupos... Não, eu falei, mas... Tá, o grupo gravou, mas eu quero gravar assim mesmo. Boa. Então a gente acaba deixando... Eu cumpro a minha missão. É que na verdade tu emplacou muita música em pouco tempo, né, velho? Foi, é... Foi em pouco tempo, mas não foi. Não, digo coisa de dois anos, três anos. Isso, é, foi. Eu fiz muita música. Eu tava oito meses sem fazer música agora, há pouco tempo. Eu fiz... Eu lembro que eu fiz, semana retrasada, três músicas. Aí eu fiz três músicas. Aí gravei uma... Não posso dizer onde foi, né? Gravei no Sensação, no disco novo que tá vindo. Boa. Pô, tô muito feliz que foi um sonho. Gravei outras duas num outro artista que eu ainda não posso falar. Porque se eu vá lá... Sim, sim, sim. Eu não posso ainda furar o bloqueio, mas... Não pode. Depois eu te falo, você conta. Isso foi você que falou. Então... Não vou falar agora que você vai contar. Porque eu sei que você acabou. Então, o lance da composição, ele continua fluindo. Só que o lance de apostar no cantor, que tem dado certo, a gente tem bastante shows. As pessoas gostam, né? E isso tá me tirando um pouco da composição. Mas aí eu conto com meus parceiros, que é o Ferrugem, o Billy SP, que é um parceiro constante. Ah, boa. O Billy fala muito bem de cima. É, ele é o meu parceiro assim, constante. Um outro parceiro constante é o P. O Prateado é um parceiro constante. O Picolé, Mauro Júnior, acho que... Eu vejo as fotos lá. No momento, agora é o Mauro Júnior mais constante. E o Dinei, que é um caso de amor e ódio, né? Que a gente... Eu costumo dizer que a música com o Dinei rola, né? Fica de mal um tempo. Mas é porque eu sou de um jeito, ele é de outro. Mas a amizade da gente é muito forte. Hoje eu cheguei no aeroporto pra vir pra cá e eu vi que ele tinha postado a foto. Você tá aqui ainda? Ele já tá dentro do avião. Tá indo pra onde? Ele tá indo pra Floripa. Eu tô indo pro Porto Alegre, vambora, valeu. É aquele lance de amizade, cara. E o Ferrugem é um cantor tão diferenciado que vocês vão ver agora ele cantando Paciência aqui na Nova Metrô e vão se arrepiar. Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Quantas vezes sozinho seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil Eu adoro a missão Eu adoro a missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar Inclusive nessa entrevista A gente ficou sabendo também Que já rolava todo um movimento Lá no Rio de Janeiro Onde Thier, Dinei, Ferrugem E o próprio Gilcinho Participavam Confere aí E vi todo mundo Que começou ali Naquele movimento Do quiosque Que foi o Dinei que criou Me lembro desse aqui No quiosque O Dinei criou um movimento ali Que hoje tá fazendo Tá fazendo o maior efeito Nas nossas vidas Primeiro foi o Gilcinho Que foi o primeiro A sair do que eu acho Que lá No caso pra uma carreira Como cantor Aí A gente até achou Que seria o Ferrugem primeiro Que era uma fila Que a gente tinha Na nossa mente Sim Tá Aí Só que o Gilcinho Foi o primeiro O Ferrugem segurou Trabalhando como formiga O Gilcinho foi Ficou muito feliz Lembro da comemoração Que foi Aquilo nas nossas vidas Aí depois O Ferrugem Aí o Gilcinho Eu não pude contribuir Como compositor Mas no Ferrugem Foi o Climatizar Logo depois O Dinei Que o Vral Também é uma música minha E do Ferrugem Que poder fazer isso Por ele também Como autor E a música também é dele Mas poder fazer isso Com mais um E agora O Porradão Que é uma música Minha E do Thiago Que também é da firma A gente costuma dizer Que a gente está sempre junto Ali na mesma batalha Então é isso mesmo É isso aí Esse foi o primeiro quadro Do Resenha Retro Relembrando a entrevista Com o Ferrugem Estava bem legal Foi muito legal A gente relembrar E lembrando Você Que está aí assistindo Se você tem alguma sugestão De alguma entrevista Que queira relembrar Envie aí Nas nossas redes sociais E faça parte Dessa resenha também E além de rolar A maior roda de samba Do centro de Porto Alegre Interagimos com o público Com brincadeiras Sorteio de brindes E muito mais E o melhor disso tudo É que trouxemos Essa vibe Para dentro do programa Bloco da Esquina Confere aí Oi Estamos aqui Na rótula da Avenida Icaraí Em frente ao estúdio Da Rádio Nova Metrô Onde vamos dar início Ao nosso primeiro Bloco da Esquina Não é mesmo Zé? É isso aí Bloco da Esquina Inicia hoje Onde nós vamos percorrer Esse bairro aqui Do bairro Cristal E ir em busca De novos talentos E fazer uma bagunça No bairro né Será que a gente vai achar Os novos talentos? Vem comigo Que nunca me explico E é o seguinte A próxima esquina Pode ser a sua Pode ser em qualquer canto Do Brasil Ou qualquer canto Da sua cidade Vem Simbora Enquanto o Maurício Está procurando Novos talentos Eu encontrei aqui Pela praça A nossa amiga Eloá Cristina Que vai fazer parte De um quadro Que nós fazemos Lá na Esquina Democrática Que é qual é a música Na Esquina Democrática As pessoas vão Escutam uma música E ganham um brinde E a Eloá vai participar Agora comigo Eloá Por gentileza Boa tarde Eloá Como está? Preparada? Preparada Eu quero saber o seguinte Se tu estudou Pra fazer parte agora Desse programa Com certeza Então tá Então o negócio é o seguinte É tudo muito simples Eu vou chamar O meu amigo Maurício Pra poder trazer O fone de ouvido E começar a brincadeira Tudo certo? Certo Simbora Já estamos aqui Então com o fone Posicionado E é sempre importante Passar que a Eloá É uma grande fã De um rapaz Qual o nome desse rapaz? Netinho de Paula Netinho de Paula Então vai ser Tudo direcionado Então pro Netinho de Paula Eu vou só tocar Um trecho da música Que tu vai ter que adivinhar Só um trecho Tá Eloá? Só um trecho Pode ser? Pode Pode ser Vamos embora Só um trechinho A primeira Timidez É minha covardia Timidez Aê Timidez Acertou Isso aí E agora vamos então Pra segunda Eloá Essa aqui é mais difícil Vai Tô te vendo Tô sentindo Beijo geladinho Aê Tá sabendo demais Cara Essa é a Eloá Cristina E agora o seguinte Antes da última Eu queria saber Fiquei curioso Como é que surgiu Essa paixão Pelo Netinho de Paula Bom Essa paixão Pelo Netinho de Paula Surgiu Lá nos anos 80 Né O tempo de Sambaçu Né Que no caso Era Negrito de Júnior Hoje é só o Netinho Então Bah Desde a primeira vez Que eu vi o grupo Né Tipo o Jackson 5 Né Que eles dançavam E cantavam igual Foi paixão ali E ali nunca mais larguei E aí o Netinho de Paula Lembrando que tinha O Negrito de Júnior Ele se apresentava Aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre E era um evento Sambaçu Era um dos melhores eventos Que tinha Que trazia toda a família Né Luan Ia com toda a família Pra lá Todo mundo Mãe, pai, tio Naquela época Eu não tinha filho Né Mas agora Se tivesse Tinha que levar Toda a Renca Junta Então é isso aí Luan Te prepara Que agora Vem a terceira E essa aqui é pesada Que música é essa? No meio da noite Eu pulei Seu portão Quer casar comigo? Aê De novos talentos Aqui tem uma rapaziada Jogando um futebolzinho Aqui E eu tô procurando Novos talentos Pra quê? Pra participar Do nosso balãozinho Balãozinho Como a gente fala aqui Não é embaixadinha É balãozinho No Rio Grande do Sul É balãozinho E procurando novos talentos Sabe quem eu achei? Um cara que jogou no Mesquita Que tem um currículo imenso No mundo do futebol Que ele jogou no Mesquita E jogou no Mesquita Junabelo É isso aí Estamos aqui né Na busca por mais um talento Do futebol Como rola lá na Esquina Democrática A gente tá aqui agora No Bairro Cristal Procurando novos talentos Pra fazer aquele balãozinho Quem faz mais de ideia Já faz muito né? Quem faz mais de ideia Já pode se considerar campeão Aqui A gente vai fazer assim A média de três tentativas E somar todas as tentativas Pra ver quem faz mais Então tá aí Já temos os competidores? Eu acho que temos É competidores ou competidoras? Competidoras Ah isso não importa O que importa É que o futebol É pra todo mundo E é o seguinte Eu acho que eu encontrei Pois então Vamos chamar as meninas Que a gente encontrou Jogando futebol aqui O futebol feminino Tá muito em alta né? Então Vem pro nosso mundo Vem pra cá meninas Uma fica aqui E a outra Pode vir pra cá Qual o teu nome? Raíssa Raíssa? Quantos anos é isso? 16 Mora onde? No Cristal Que parte do Cristal? Na Jaguari Na Jaguari Então tá E aqui do meu lado direito Qual o teu nome? Bianca Quantos anos Bianca? 12 12 anos? Mora onde? Na Cristal Aqui na Capivari Capivari Jaguari É isso aí Isso é uma piada Bem gostosa Pra me ajudar Nessa disputa Eu vou chamar O meu parceiro Junior Belo Que ele entende mais de futebol Ele é jogador E tudo mais Então ele agora Vai coordenar as meninas Pra ver quem faz mais balãozinho Lembrando Vão ser três tentativas E vamos somar Essas três tentativas Por exemplo Se ela fez Cinco Em uma Na outra Ela fez mais cinco E na outra Ela fez mais cinco Aí ela fez É o saber Isso aí com Com laranjas Cinco Tá Peraí Ela fez cinco Daí na outra vez Ela fez mais cinco Aí se fez mais cinco Dá pra ser com maçã? É isso aí Então vamos começar Com a competição Quem faz mais balãozinho Aquele quadro Que a gente faz Lá na Esquina Democrática Estamos aqui Na Praça Do Bairro Cristal Com a Raíssa Com a Bianca E pra começar Vamos lá Para o ímpar Vocês duas Peraí Para o ímpar Para o ímpar Vamos lá Um, dois e Ela começa Tu começa Então vamos lá Vamos lá Peraí Atenção Foi Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Pepe Já tirei a vela Vinte e quatro Tá bom hein Que isso Vamos lá Para a Raíssa Agora Atenção Foi Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesse Quinze Pepe Quinze Vamos lá Vinte e quatro Contra quinze Segunda rodada Vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze Vai para a matemática Vai para a matemática Isso Vamos lá Atenção Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete É isso aí Trinta e oito Para a Bianca Vinte e dois Para a Raíssa Estamos indo para a última rodada Do quem faz mais balãozinho Vamos lá Bianca Última tentativa Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então tá aí A Bianca Fez Quarenta e seis Balãozinho E agora A Raíssa Precisa fazer No mínimo Vinte e dois Para pelo menos Empatar Beleza Vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Já vou Já vou É isso aí Então já temos a vencedora Aqui no bloco da esquina Na nova metrô Bianca Parabéns Bianca Quarenta e seis Balãozinho Parabéns Raíssa Fez trinta e seis Mas eu vou chamar o Maurício Agora aqui Porque tem prêmio aqui Tem prêmio para as duas O que tu achou Maurício? Eu acho que elas fizeram Muito mais do que eu Poderia fazer Eu O total que eu já fiz Recordes Guinness Foi vinte balãozinhos Então Elas estão de parabéns E como o importante É competir né Eu sempre falo Que a gente Que nós somos pássaros De uma asa apenas E precisamos um do outro Para voar né Então eu acredito que uma Depende da outra Então por isso Que as duas vão ganhar O prêmio da nova metrô Que é o CD Da rádio nova metrô Pagodão Volume 4 Junto com o copo Junto com o copo Para tomar um suquinho né Que eu sei que as meninas Não tomam nada alcoólico Então elas vão tomar um suquinho Aqui Um refrigerante De preferência um suquinho né Que é melhor para a saúde Então tá aí Entrega aqui para a Bianca Bianca Parabéns Bianca E para a Raíssa Tá aí Parabéns Raíssa Esse foi o quadro aqui Do balãozinho Da nova metrô Quadro que a gente faz Na esquina democrática Espero que tenham gostado Ficou legal né Maurício Ficou bem legal Agora a gente vai disputar aqui Quem faz mais Entre eu e o Júnior Belo Então vamos lá Que doideira E depois desse dia Resolvemos levar a sério Essa disputa E fizemos o quadro Deu na trave Regidos pelo nosso parceiro Zé Você vai conferir agora Quem será que ganhou? Se liga aí Alô você Você é bom de mira? Sabe chutar com as duas pernas? Você consegue cobrar o escanteio E cabecear ao mesmo tempo? Então sejam todos bem vindos ao quadro Deu na trave Da nova metrô E nesse programa de estreia Vamos trazer todo o charme Simpatia Habilidade Malemolência Dos nossos convidados No meu canto direito Júnior Belo Júnior Belo E no meu canto esquerdo Maurício Vibra E aí Júnior Belo Além de ser youtuber E cuidar da rádio Eu quero saber quais são as suas expectativas Para esse quadro Para jogar contra o meu parceiro Maurício Vibra Então a gente treinou A gente praticou A gente está aqui desde ontem Treinando E vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A parte esquerda Que a gente está treinando um pouquinho mais É isso aí mano E aqui Maurício Além de ter mudado Além de tocar o sabonete E aí Conta aí qual é a expectativa Para jogar contra o patrão É A expectativa São as melhores A torcida Vem apoiando E com certeza A gente está aqui Para fazer Para fazer né Para fazer o que tem que ser feito Então a gente só tem a agradecer O carinho da torcida E dizer que a gente vai fazer O que tem que ser feito É isso aí então E vai começar A partir de agora Então gurizada É o seguinte Lembrando que o ganhador Vai ganhar esse super troféu Da Rádio Novo Metrô E para dar início Parou aí Para ver quem começa Ipa Para Opa Começa então com o Maurício Não começa o Júnior Eu ganhei Patrão? É Então está tudo certo Tudo patrão Esse aí é o Junior Belo Do Mesquita Pessoal que não conhece Mesquita mano Direita Foi lá Com a direita Com a direita Foi lá Aê O que é isso hein Por que que o Mesquita não ficou hein Por que que o Mesquita não ficou nesse jogador É deve ser por causa disso Agora Mauricinho Viva vai mostrar para nós O que que ele vai poder fazer Simbora Mauricinho Tudo contigo Olha lá Mauricinho Errou E dentro do quadro Sempre tem aquela parte que a gente traz Algumas curiosidades Algumas curiosidades dos nossos atletas E eu queria saber do Junior Belo Junior Como é que surgiu esse Paranauê aí De meter um monte de Um monte de bagulho aí No Youtube Lá vai um monte de vídeo E os caras cantando E aquela coisarada toda lá Como é que surgiu isso aí mano Tu pegou o CD do camelô Conta para nós aí Então cara Isso aí foi em 2011 Eu postei alguns CDs no Youtube E fui lá para a Mesquita Onde todo mundo ri Tá mas como assim postei no Youtube Peguei e gravei alguns CDs Sempre tive CDs E aí eu larguei no Youtube em 2011 Aí aconteceu de não dar certo Futebol Voltei Esses CDs que eu postei no Youtube Eu não me lembro até hoje Quais eram Cara Metade Só para contrariar Belo e Beyoncé E Brian McKnight Caramba E aí uns tinham 5 mil acessos Uns tinham 30 mil acessos E dali para frente Nos comentários Estavam perguntando Pô bota aí o do Bezerra Bota o do Zeca E foi aí que começou E hoje está lá Em 300 milhões de views Tá mas a pergunta que eu te faço é o seguinte Como é que Como ocorria para a gente O pessoal te mandava o CD Porque não é bem assim Naquela época A gente volta lá atrás Não era bem assim para te ter CD Como é que fazia O pessoal te mandava Te mandava por e-mail Cara eu sempre comprei bastante CD Sempre Eu ganhava minha quinzena Minha por cento Voltava com 5, 7 CDs E isso eu fui ripando O pessoal que é colecionador Tem vários colecionadores A gente ripava E largava no Youtube Ripava e largava no Youtube Era isso que eu fazia É isso aí Uma curiosidade de Norbello E assim que puder Trazemos uma história Entre Júnior Bello e Rambo Mas essa aí Fiquem off Primeira rodada então 1x0 para o Júnior Bello E vamos para a segunda rodada de chutes Queria dizer que o mais importante É a bola entrar Se entrou é gol Se é gol é nóis A trave é consequência Entendeu? Então tá Júnior Bello Errou Errou Acho que bateu Bateu Acho que bateu Não bateu Não bateu Bateu Tá Golaço Eu falei Eu falei Eu falei Mas o importante é o gol Eu falo Ah mas o homem também me aparece O homem me veio com uma calça Presta atenção aqui no Maurício Vem cá Maurício Olha a passada do homem Júnior Bello veio com uma calça Lá de caçar pinto no banhado Mas para mostrar Isso é para mostrar Que quem sabe de futebol Não precisa estar fardado Não precisa Não mas é que a dali vai mal É que a dali vai mal É só para descendo Então tá agora Vai Mauricinho Para a sua segunda rodada Olha lá Confiante Respirou Concentrado Gol Eu falei Mas o importante é o gol Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Entre outras curiosidades Também temos aqui Maurício Vibra Trouxe Eu mudei E tem novidade Agora vindo Maurício Eu queria que tu contasse Para nós uma novidade Agora O pessoal está ligado Agora O Vibração Com o Gamadinho Conta para nós Um pouco É isso aí Para a galera que acompanha Um pouco Nosso trabalho Arroba Maurício Vibra Sobe a hashtag Dá uma moral Para mim Pessoal da edição Arroba Maurício Vibra Dá uma moral Obrigado O pessoal que acompanha As minhas redes E as redes do Vibração Sabe que a gente Está aí firme e forte Trabalhando Do jeito que tem que ser Sem muita correria Para não Acabar tropeçando E a última música Que saiu Foi a música Offline Para você Participação Do Gamadinho Do Rio de Janeiro Grande parceiro nosso E tem muitas outras Novidades vindo aí A gente só tem A agradecer o carinho De verdade mesmo Da galera que tem Acompanhado O trabalho do Maurício Vibra Tanto na Rádio Nova Metrô Tanto também Com o Grupo Vibração E entre outros projetos Que a gente tem E o pessoal Que quiser ficar mais atento As informações do Grupo Vibração Como é que faz? Nas redes sociais Arroba Vibração Oficial No Facebook Grupo Vibração Dá essa moral Para a rapaziada E os meninos do bem Tamo junto É isso aí Agora aquela parte Mais difícil que tem É a hora Que os meus atletas Vão jogar com aquela perna Que é a desgraça Iniciando com ele Junior Belo O que é a desgraça Maldi sim agora Opa Eita Eita Não merecia Merecia, eu merecia Eu merecia essa vitória E esse foi mais um quadridão Deu na trave, na Nova Metrô Que é o seguinte, né cara A gente acaba zoando o homem A gente zoa, zoa ele na Rádio Nova Metrô Atleta do Mesquita, aquela coisa toda E hoje ele teve a possibilidade De mostrar toda a sua Manemolência no futebol Então tá aqui Júnior Belo Com a palavra Com a palavra Júnior Belo Bota pra fora tudo o que você estava louco Pode dizer há mais de dois anos pra mim e pro Maurício Eu falei pra vocês, tinha muito treinamento Tinha muito treinamento Não o que? Tinha muito treinamento Muitos treinamento A gente acertou um chute E esse é o primeiro, né O primeiro de vários quadros que vão vir aí Mas é, o primeiro foi mesmo É, o próximo pode ser você E eu quero também trazer aqui O homem O cara que bate um bolão com a gente Lá na Rádio Nova Metrô E vai trazer o seu ponto de vista Eu sei que tivemos hoje Fatores climáticos aqui em Porto Alegre E com a palavra, Maurício Vibra Exatamente, Zé Como tu mesmo disse O fator climático não colaborou Eu treinei muito pra isso Mas infelizmente quando eu cheguei aqui Eu vi que o tempo estava meio fechado Então a gente acabou não conseguindo concluir com sucesso Mas também tendo em vista que a gente teve que deixar o patrão ganhar Se não dá problema Se não tem aquele cafezinho É, aí o café já não vem Então Eu fico muito feliz E é como eu sempre digo, né Somos todos pássaros de uma asa apenas Precisamos um do outro pra voar E a vitória do Junior Belo É a minha vitória, com certeza É a nossa vitória E esse foi mais um quadro Você que tá dando risada Agora aí Seguinte, mano Não vai rindo não Porque é o seguinte Os gritos são de te buscar E tu vai ter que vir aqui chutar Certo? Então tá Esse foi mais um quadro Mandar um grande brilho pra todo mundo Quer mandar um beijo pra Pra desejar essa tua vitória Pra quem? Queria agradecer a todos que torceram por mim E... Pra mãe nada? E um beijo pra mãe, é É, e o Titezão? E pro Tite E aí, Maurício? Manda um alô pra todo mundo que tá curtindo aí Queria agradecer, né Pelo carinho de todos Que estão sempre torcendo por mim aí E pros meus preparadores físicos, né Tiveram um trabalho imenso aí E ainda não conseguiram recuperar meu físico Mas tamo aí É isso aí Então ficamos por aqui Beijo, fui! Ai, a gente ainda rindo E tirando onda do nosso parceiro Junior Belo, né Só porque ele já jogou no Mesquita No Mesquita E... No Mesquita No Mesquita É, encerrou a carreira no Mesquita, né Mas tá aí, parabéns Ganhou o primeiro desafio Deu na trave Da Nova Metrô Parabéns ao Junior Belo É isso aí, né Na realidade, nós sabemos que Tu deixou ganhar, né Maurizinho? Eu que é o patrão, né? Deixa que é É, é o patrão E vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa E concluindo agora, então, esse programa Fiquem com o Acústico da Nova Metrô Com o grupo Só Alegria Olha sim Como é que é a música? Sabe aquela gata Que no balanço do anda Qualquer um mata É Chama aí Com o Acústico da Nova Metrô Com o Acústico da Nova Metrô A outra metade mulata Que cheira flor Que lembra tudo de bom Pensar no som Que gilatom É, é muita história Primeira vista Eu fotografei na memória Sem imaginar Se eu chego a essa glória Vangloriado pela rosa marrom Que tem o dom De impressionar É De me fazer paralisar Sem perceber MV sem ter o que falar É muita onda Que a gente vai quebrar É muita dança Que a gente vai bailar É Pior que eu vou te falar Tu sai com ela Chega até incomodar É muito bravo Pra se administrar Tem que manter A cuca quente no lugar Porque Os caras chegam na careta Todo mundo vai querer Saber quem é a preta Tipo Caetano Segurando na caneta Se esse sou eu Do lado dela Ela é muita treta Só de bobeira De veneta Tô planejando Guardar ela na gaveta Será quem sabe Ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra Dela no planeta Ela mexe com o meu Psicológico Todo mundo já viu Que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu Psicológico Me olhou e sorriu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata Que no balanço do andar Qualquer um mata Metade loura Outra metade mulata Que cheira flor Que lembra tudo de bom Pensar no som De Gil a Tom É, é muita história Primeira vista Eu fotografei na memória Você imagina se eu chego a essa glória Tom gloriado pela rosa marrom Que tem o dom de impressionar É, de me fazer paralisar Sem perceber Viver sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, ó, pior que eu vou te falar Sai com ela, chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo Caetano segurando na caneta Se esse sonho do lado dela é muita treta Muita treta Só de bobeira, de veneta Tô planejando guardar ela na gafeta Sei lá, quem sabe ela é que nem esses cometas Será que vai ter outra dela no planeta? Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Delícia! Ela mexe com o meu psicológico Me olhou em strong Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto